E aí É pra cá, Alton. Cuide com a areia aí, viu? Cuide com a areia. 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 E aí, estão curtindo? Sim, tudo bem legal. Super legal. Super, super legal. Ah, meu. Oh, oh. Oh, oh, crevo. Cegou. Ah, tu tá. Ah, tu tá caladro de futebol nisso. Entendeu? Não é nada. Meu, meu senhor. Oh, não. Oh, não. Não. Nuh. Não. 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 Que aventura! Eu tô amando! Meu Deus! Espera aí! Estou indo! E aí Otto! Está gostando? Estou indo! Eu nunca vou esquecer! Essa trilha! Na minha vida! Eu vou deixar lá no fundo do meu coração! Isso que é pedal na trilha! Pedal na trilha! Pedal na trilha! Sem saída! Sem saída mesmo! Calma aí! Estou muito agitado! Estou muito agitado! Estou muito agitado! Estou muito agitado! Estou mais agitado! Estou muito agitado! Quem está gostando? Eu! Eu! Estou muito agitado! Estou muito agitado! Estou muito agitado! Estou muito agitado! Olha a bike! vai pra frente fazendo um lanchinho na hora e a corrida comendo solta e lá vem o ar lá vem lá vem outro lá vem outro lá vem olha a coiceira uhul iiii